O seu IPTU é investido em melhorias em diversas áreas, como na infraestrutura, com a renovação do Parque de Máquinas. Mais de 50% da iluminação pública substituída por lâmpadas mais claras na área urbana e no interior. Macrodrenagem do Rio Xancherê, ciclovias na Rui Barbosa e na Santos Dumont, e mais de 120 mil metros quadrados de ruas pavimentadas. A vinda do asfalto, poeira, barro, é coisa do passado. Nem me lembro mais disso aí. Pague à vista até 21 de fevereiro e ganhe 15% de desconto, mais 8% se estiver em dia com o IPTU 2010. IPTU 2011. Você faz Xancherê melhor.